São Paulo tem uma certa jogada ensaiada aí na cobrança pela direita com o Getúlio que é muito hábil. Getúlio levantou, tentou Everson e olha o gol! Olha o gol! Renato! Como é que o Raul não viu essa bola? São 8h45 no primeiro tempo. São Paulo 1x0! Grande bola de Zico, para Adilho, Adilho cruzou, chegou o Nunes e empatou para o Flamengo! A jogada de alta velocidade no ataque do Flamengo, 20 minutos, graçados no primeiro tempo, 1x1 no placar do Amorundi. Ali para Adilho, encostou com o Lico, atenção Lico para o segundo, tocou e é gol do Flamengo! Lico, 23 minutos dessa primeira tapa do Amorundi, 2x1 para o Flamengo, 1x1 para o São Paulo! Tita, 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 chutou e é gol! Tita, chegando, 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 já está dentro da área do São Paulo, levantou para o Zico, é gol do Flamengo! Inacreditável gol de cabeça do Zico, na marca dos 10 minutos e 15 minutos do segundo tempo! Subindo, aliviano Marinho, vai retomando Everton, tenta levantar para a cabeçada de alguém, gol de Dario Pereira! Serginho que é mais alto, Serginho que é centroavante, estava lá, soltando um rio bola, no costado do Uruguai, Dario Pereira! Muito ao seu estilo, desceu a bola no barbante, aos 13h30 no segundo tempo! Agora, Flamengo 4, São Paulo 2! Dario Pereira, alavançado, corta o deck, por ali continuou, vai na carregada, toca Serginho, Serginho, Manera, volta para Dario Pereira, daí então para ele, perto, ele perto, contra o saído de Raul e é gol de Everton! 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 O lance desenhado desde o momento em que Dario Pereira pegou essa bola na linha negra do São Paulo! 26,50! Agora, 4x3!